Aqui um sorteio rápido aqui, eu e o Bando, para poder ver as ordens das chapas. Então são nove chapas que nós vamos fazer o procedimento. Todas as chapas nós temos sorteio, independente da presença ou não, nesse momento. Então o que vai acontecer? Vai ter a ordem, se a chapa chegar até o momento da sua fala, a chapa se pronuncia tudo. Então se as chapas que estão hoje concorrendo ao diretor de um jogo do PT, é um novo rumo, que não tem representação aqui na mesa, a marolinha, que é o jacaré, que acho que vai ser o debatedor, é o jacaré? Pode sentar aqui. Socialista e militante, que acho que é o Prata. É pela esquerda que queremos Campeões. Partido para todos. A esperança é vermelha. Adriano. Renovar é preciso, que é o dono. O partido que muda o Brasil, que é o Pedro. E mensagem ao partido, que também não está presente até o momento. Então qual é o procedimento que nós vamos ter? Então, assim, o procedimento de todos os debates. É, que é o quê? Cada chapa vai ter, o mesmo procedimento que vai ficar usando para... Não é difícil, né? Só para dar uma acalmada aí, que a gente começa. Então, pessoal, aí é o seguinte. Então, são as nove chaves que vão poder debater. Nós fizemos essa ordem, que eu falei aqui para vocês. Vai ser essa ordem de sorteio. Na primeira colocação, eles vão fazer essa ordem. E depois, na última rodada, a gente inverte. No plenário, a gente vai fazer a abertura aí até de dez pessoas para poder estar falando, assim que terminaram as falas da chapa para poder fazer pergunta. Ou fazer colocações, ou perguntas diretamente para um dos membros da chapa e tal. E cada pessoa sinta aí a vontade para poder fazer como queira. Qual é o critério dos dez? O critério dos dez é quem se inscrever. É? É, quem se inscrever não tem um... Se tem nove que... Não tem aquela corrida do ouro aí, né? Não, é, o pessoal vai se inscrever não, acho que o pessoal se inscreve porque é um debate aberto, né? Então, o pessoal se inscreve... É, dá uma ideia. Se tiver mais de dez... Se tiver mais de dez, a gente... Então, o pessoal, faz o seguinte, ó. Se tiver mais de dez... É, se tiver mais de dez, deve ter mais um ou dois. A gente faz o debate, acho que... A gente dá mais tempo com isso do que realmente tentando criar uma ideia. É, sendo assim, então, a gente vai começar pela primeira chapa a falar. Tá, se você ficou? Que é o jacaré. É, quando falar o representante da chapa, seria bom falar com o que precedente a chapa está, né? Não, então, se quiser, mas se quiser... Pessoal, 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 vamos fazer o seguinte, ó. A chapa... Ô, pessoal, assim, a chapa tem cinco minutos para se pronunciar. Se a chapa quiser ficar cinco minutos calado, sem problema, tem cinco minutos para se pronunciar. Na forma que ela acha melhor. Não, se ela quiser... Se quiser fazer em um minuto, faça em um minuto. Então, esse é o critério da chapa. Ela tem cinco minutos para poder se pronunciar e ela vai se pronunciar dentro de cinco minutos. É, o nome é... Quem tem o seu nome? Quem tem o seu nome? Quem tem o meu celular? Quem tem o seu nome? Quem tem o meu celular? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Esse celular que tem cinco... Rota de coronavírus. Rota de coronavírus. Rota de coronavírus. Tinha que ser alguém da esquerda mais que existe. É, pessoal. É, pessoal. É, gente. É, gente. É, gente. Só uma questão. Esse aí é um grande companheiro advogado. Vale a pena. Eu perguntei sobre a gente dar uma iPhone... Meu, eu perguntei sobre a gente dar um iPhone. É, gente. Vai estar aí. Vai estar aí. Vai estar aí. É, gente. Vai estar aí. Vou botar a conta e você enxerga. Vai estar aí. Pessoal... Olha, ó. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Isso, ó. Pessoal... O pessoal vai ter cinco minutos. Então, quatro minutos. É, quando tem quatro minutos... A mesa avisa que... Para a pessoa poder se organizar para terminar uns cinco minutos. E preferivelmente. Jacaré até cinco minutos. Boa noite a todos, companheiros. Boa noite. Meu nome é Walter. Eu vou do Jacaré. Sou da região que mais cresce no Brasil, que é a Viracopos. E eu represento a Chapa Marolinha. Como lá todo mundo visita, nós temos nove candidatos no prédio de Campinas. Como nós temos que decidir entre um, nós vamos ver as propostas de cada um. Porque até agora ninguém apresentou uma proposta que defende Ouro Verde e nem o Mais Médicos. Porque ela está já fechando esse acordo aqui. Que ela vai votar em quem tem proposta. Proposta para a nossa região. E nós vamos defender o Mais Médicos. Porque até então nós só vamos falar no jornal. Já que a bandeira nossa do PT, de governo federal e estadual, já está mais ou menos definida, que é o ministro Padilha. Eu não sei por que o PT não empenha o discurso do Mais Médicos numa cidade que todos os forços de saúde estão faltando médicos. E aí os companheiros das forças do nosso partido, do PT. Aí tem o apoio do Casimeiro, do companheiro Gércio Pintercudo, do companheiro Cabral. E nós estamos na luta aí. Estamos conversando. Também conversei com os companheiros do Mariatti. Então não tem se ter mais que eu fechar. Nós vamos fechar na minha proposta para a nossa região. Que nós já fechamos antes, três vezes antes, e nós não estamos a ver navio. Então é uma proposta e outra coisa. Mas tem que ter proposta lá na base. Esse negócio de internet, agora até a turma do Cabral me deu um tiro no pé hoje. Contrataram um airbag. Aí eu estou lá no Princesa, todo mundo está recebendo mensagem. Ela falou, Jacaré, você de pé, você não vai conhecer esses caras, né? Então chegar lá no barraco. Festa domingo é para você ir também. Aí avisaram que eu estava lá. Então vamos se inteirar aí, vamos para os pontos. Vamos mandar proposta. O negócio está burrito. Eu achei legal. E aí vocês que pretende chegar no topo aqui do PT Campinas. Vai ter que andar mais para as bandas. Porque é 580 mililitantes pago. E os caras não é mais bobo. E esse que é uma proposta. Uma coisa que me assustou na sexta-feira, que eu estava numa plenária do Coelho Casimiro. Aí ele me falou uma proposta lá de que o PT não tem jeito. Decide comprar uma sete. Aí hoje alguém que for defender a nossa tese aqui, que o PT é nosso. Nós sonha em ter uma sete. Aí o Casimiro chegou e eu falei, pô, vai estar ferrado então. Porque teve uma mão que chegou o dinheiro para nós virar antes da campanha. Também o Juliano. O companheiro aí está também. Só para filiar o povo. Aí não filiando ninguém no ano passado. E daí disse que o dinheiro sumiu da conta. Tinha que pagar processo, não sei o que, não sei o que. Então aí agora teve esse multidão de companheiro que filiou e pagou. Agora não sabe nem quanto o dinheiro vai, nem quanto foi, porque cai na conta do partido. Então seria bom nós se inteirar todo mundo aqui. Não depende de apontar a culpa. Nós vamos procurar resolver o problema. E a sede, eu acho que, se a Constituição Civil, que falava que era pior o cavuco, né, doutor Crosso. Tem três sedes agora na Barão de Jaguara. O PT que está governando o partido já há dez anos, governou o Campinas há oito anos. Não tem uma sede, tem quatro vereadores, tem dois deputados agora. Nós vamos enfrentar a sede com proposta e o mais velho pra Campinas. Muito obrigado. Aplausos 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 Então é uma chapa militante, uma chapa de militantes, é uma chapa que nasceu de um acordo programático entre aqueles que se mantêm fiéis à luta da classe trabalhadora e ao socialismo que acredita que o capitalismo em crise no mundo inteiro não oferece saída para a humanidade e que a gente tem que permanecer fiéis aos princípios originais socialistas do partido aqueles que acreditam que a resistência aos processos revolucionários que estão ocorrendo em vários países do mundo precisam ser fortalecidos, desenvolvidos, porque esse é o único caminho para a humanidade não há saída para os trabalhadores, para a juventude e para os povos sob o capitalismo o único caminho é a luta pelo socialismo então nós viemos aqui reafirmar isso, não como uma saudação à bandeira mas como um alvo que a gente exerce e procura exercer na prática, nas nossas lutas cotidianas uma chapa entre aqueles que não aceitam as privatizações que não aceitam o pagamento de juros da dívida pública que enriquece os banqueiros, as grandes corporações, os grandes financistas e que escoam o dinheiro público para esses setores para o imperialismo, para o grande capital e deixam de investir naquilo que é mais importante para a população que são as suas demandas imediatas, históricas saúde, educação, moradia, cultura, esporte, lazer por exemplo a questão do leilão de Libra em que o governo teve que fazer, a Dilma teve que fazer um discurso na televisão inclusive para tentar passar a ideia à população de que não foi uma privatização de que o leilão foi um sucesso de que não se preocupem que a maior parte vai ficar com o governo, vai ficar com a União e a gente não vai abaixar a bandeira do monopólio estatal do petróleo não vamos abaixar a bandeira de uma Petrobras 100% estatal não vamos querer todos os recursos do pré-sal para o país, para a Petrobras e para o país não acredito que precisamos ter pressa na exploração do pré-sal o petróleo não vai fugir por um buraquinho a Petrobras poderia, se não tem o dinheiro hoje para arcar com todos os investimentos que é necessário ao longo do tempo, é sim capaz de fazer isso já mostrou ao longo da história que é uma empresa capaz de fazer isso então, nós não vamos abaixar a bandeira mesmo que o governo Dilma esteja dizendo coisas um pouco diferentes daquilo que a gente pensa que é o mais importante aqui em Campinas, a chapa também é contra as alianças escúrias que são feitas com partidos da burguesia como a que foi feita aqui em Campinas que deixou o PT completamente submisso ao governo Hélio estávamos na linha de frente do combate contra o governo Hélio pela ruptura do governo do PT com o governo Hélio estivemos na linha de frente da luta para que o diretório barrasse a tentativa de levar o PT para o colo do Jonas, o nosso adversário que na verdade é um pucano e para os militantes que apoiaram que fizeram campanha para o Márcio que se animaram para a campanha do Márcio que apontam para o PT no ponto de vista eleitoral que o Márcio seja o nosso candidato para 2016 que possamos colocar desde já a bandeira do Fora Alckmin nas ruas para ganharmos o governo do estado então, por fim, é isso espero que as ideias sejam suficientes para a gente iniciar uma reflexão e um debate entre o plenário obrigado a quem escreve querendo ficar aqui nos aplaudindo e até 5 minutos boa noite a todos, a todas, companheiros e companheiras primeiramente, eu gostaria de, de antemão colocar aqui, estou aqui em nome da chapa pela esquerda que queremos o Brasil que queremos São Paulo e que queremos Campinas nossa chapa tem candidato a presidente nacional que é o companheiro Renato Simões tem o presidente, candidato a presidente estadual que é o companheiro Carlão que é membro da executiva municipal temos a nossa chapa nacional temos a nossa chapa estadual também temos a nossa chapa aqui em Campinas a presidente municipal de Campinas defendemos o nome do Casimiro bom gostaria de fazer, começar fazendo a apresentação primeiro do nosso candidato que não, acho que dispensa a apresentação mas falar um pouco sobre ele a presidente nacional do partido que é o companheiro Renato Simões militante, direitos humanos candidato a prefeito por Campinas deputado estadual três vezes foi presidente municipal do PT Campinas participou da executiva municipal estadual e nacional atualmente ocupando o cargo na executiva nacional de secretário de movimentos populares e também ocupou na cadeira de deputado federal no lugar do em substituição a companheiros de elumina bom, esse seria o nosso candidato a presidente nacional o nosso candidato presidente estadual é o Carlão militante Carlão dos movimentos sociais iniciou sobre a instância as comunidades eclesiais de base contribuiu muito para fortalecer o movimento sindical nas décadas de 80 e 90 como dirigente dos sindicatos metalúrgicos foi assessor da sindical da CUT fundador da central de movimentos populares membro do executivo municipal do PT esse é o Carlão nosso companheiro candidato a presidente estadual e o presidente municipal o companheiro Casimiro todo mundo conhece médico presidente dos sindicatos médicos e estamos pedindo voto para esses companheiros para a nossa chapa bom o que que defendemos defendemos como proposta o dever de se plantar as deliberações do quarto congresso do PT questão de cotas de paridade defendemos que o quarto congresso foi um avanço histórico no partido dos trabalhadores que nós precisamos implantar todas as resoluções ali aprovadas defendemos também que deve ser reconhecido o estençamento da direção do partido em relação às bases entendemos que o PT se distanciou das bases dele deixou os núcleos de lado então entendemos que nós temos que retomar o PT às suas origens aprofundar a compreensão da diferença entre o lulismo e o petismo porque muitas pessoas inclusive do nosso e principalmente do nosso meio confunde lulismo e petismo nós precisamos destacar isso aí PT, PT, Lula é Lula que é importante o Lula para a história do Lula para a história do PT mas outros companheiros de PT também tem a mesma importância avançar nas lutas e construir alianças programáticas sem tanto pragmatismo como vem sendo feito nós entendemos que o PT para chegar ao governo foi necessário algumas alianças mas hoje nós temos convicção de que o partido contém força o suficiente para buscar alianças um pouco mais programáticas essas alianças pragmáticas que vem sendo feitas em âmbito nacional estadual e local nós entendemos que tem que ser abolida ou pelo menos diminuída bom então como a gente tem apenas 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 um minuto né o Juliano defendemos portanto para concluir a candidatura presidência nacional do Renato Simões número 170 chapa nacional pela esquerda que queremos o Brasil 270 presidente estadual Carlão 370 chapa estadual pela esquerda que queremos São Paulo 470 presidente municipal Casa de Miro 580 chapa municipal é pela esquerda que queremos Campinas 670 e para coordenação da macro defendemos o dono do companheiro do antigo então esse é o recado que eu gostaria de deixar a companhia e pensarmos e construirmos uma chapa elegermos uma chapa municipal estadual e nacional comprometida pelo menos com a rearticulação do PT na sua origem a rearticulação dos núcleos e fazer com que o PT dê um olhar diferenciado para as macros as macros não pode ser uma pente de gabinete de deputado federal ou seja federal ou estadual as macros tem que funcionar e funcionar com autonomia e independência boa noite boa noite a todos e a todas boa noite a todos a nossa chapa a nossa chapa é parte para todos na luta nós temos a chapa nacional que é a chapa 250 nós estamos na chapa nacional apoiando o companheiro Rui Palcão na chapa estadual nós temos também a chapa que é 450 e apoiamos também o candidato Emílio que é 280 e nós a nossa discussão que nós estamos colocando do partido vai a todos é recuperar o PT enquanto instrumento de luta do povo brasileiro e vai recuperar o PT como instrumento de luta do povo brasileiro é importante que o PT tenha política inclusive para os setores beneficiados pelas políticas que o PT tem que implementar no governo federal seja ela as políticas do Bolsa Família seja as políticas de inclusão na questão das cotas de universidades seja a política que a gente tem de enfrentamento da questão do combate ao racismo da promoção da igualdade racial e muitas outras políticas que nós temos no governo federal sendo implementadas mas que infelizmente o PT ainda fica um discurso antigo daquele discurso que foi um discurso importante quando foi fundado o PT mas não tem trabalhado na organização desses novos setores que o PT tem feito o diálogo para nesses últimos tempos então o que nós dependemos nós dependemos a questão principal nossa dependemos do PT o legado do PT nesses 35 anos o PT enquanto partido da transformação social como instrumento da classe trabalhadora como instrumento dos setores oprimidos que conseguiram através do PT uma melhor transição de vida com a melhor inclusão da sociedade defendemos também a questão nossa dos governos municipais principalmente do governo Dilma e dos nossos governos os avanços cultuais e políticos que nós estamos conseguindo avançar na sociedade o fato do PT ter tido a eleição do poder operário e também da primeira mulher isso é uma questão importante porque colocou o Brasil na vanguarda do enfrentamento do neoliberalismo e nós estamos discutindo hoje já a questão do pós-neoliberalismo a política que nós estamos enfrentando hoje enquanto do ponto de vista tanto não somente do término do país mas do ponto de vista da nossa conjuntura internacional é importante também nessa questão da auto-organização é que nós por exemplo nós colocamos milhões de jovens através do Aúdia através das cofres nas universidades mas qual é a proposta do PT para esses ambos setores em termos de auto-organização qual o diálogo que nós temos com essa juventude que foi beneficiada por esses programas como o PT está encaminhando essa discussão mesmo na questão hoje no Instituto do Ciência Sem Ponteira qual que é a proposta do PT para esse programa que é um problema importante do ponto de vista da disputa ideológica que vai ter nesse país inclusive nas questões do Graça a gente vê por exemplo no caso nos pais médicos a gente já viu como que a elite brasileira ela é racista ela é como fala exclusivista como que ela age e qual é a nossa resposta que a gente vai ter inclusive um ponto de diálogo com a juventude que nós estamos colocando através das cotas nas universidades através de mandar para o exterior através do Ciência Sem Ponteira através do Programas do Tua Único como que é essa relação que a gente tem que fazer enquanto partido uma outra questão que precisamos ter é o seguinte é como que o partido age aí a gente foi falar um pouco da questão das alianças mas o importante também que as alianças que a gente tem que está sendo que o partido tem exprimado nesse último tempo é uma proposta que vem lá do quinto congresso que é do quinto congresso quando o PT fez uma opção a opção é governo democrático popular e estabeleceu o arco de aliança que ia ser proposto então quando a gente fala das alianças mas a gente pode rever isso a gente precisa rever o seguinte na época a minha proposta era dizer que você tivesse cooptado pelo governo dois trabalhadores infelizmente a proposta que passou foi essa proposta democrática popular e essa proposta democrática popular ela reflete um pouco o que é o governo do PT e as composições que o PT tem que fazer quando chegar ao governo do ponto de vista do governo federal do governo estadual então essas são as discussões que a gente acha que é importante estar colocando eu falei também que no nível da Mato nós estamos com a chapa Mato para todos a chapa 730 e o nosso candidato é o candidato Vinícius candidato a coordenador da Mato obrigado dá para falar aqui dá para falar aqui vai ele vai ter que erguer tá fazendo cabanho para o presidente por isso que ele está ligado vamos lá queria cumprimentar todos Juliano meus companheiros que são candidatos que são do plenário uma boa noite eu sou membro da chapa esperança vermelha apesar de ser também candidato à presidência do PT municipal aqui sou membro da chapa esperança vermelha nacionalmente nossa chapa tem como candidato a presidente o Walter Pomar no estado o nosso candidato a presidente é o Ulício Lobo e temos a chapa aqui em Campinas onde eu sou candidato a presidente queria falar um pouco do que a gente propõe para o PT e acho que esse debate dá para a gente ser mais específico em relação ao futuro aqui do PT de Campinas queria começar contando uma coisa nós já fizemos alguns debates não de chapa mas de candidatos eu saí pensando um pouco no que aconteceu em um outro debate onde um dos candidatos disse aqui que não existe mais esquerda e direita que são categorias que estão superadas e eu queria refletir um pouco sobre isso aqui tem um filme do Che Guevara que conta um pouco a história dele chama de Águia de uma motocicleta tem um momento no final que é emblemático o Che está em um lugar que é uma colônia ou um hospital não me lembro exatamente mas tem os enfermos de um lado do rio e tem o espaço administrativo do outro lado do rio e na passagem do Ano Novo o pessoal que está comemorando o Ano Novo do lado administrativo está lá com taças de cristal champanhe comemorando e do outro lado os enfermos numa situação de penura do seu modo comemorando o Ano Novo do outro lado do rio e o diretor do filme quando questionado sobre o que era o filme ele falou esse filme é sobre de que lado do rio cada um de nós quer estar na nossa opinião na opinião da chapa Esperança Vermelha ainda existe esquerda e direita e nós temos muita clareza de que lado do rio nós queremos estar achamos que o PT também deve ter essa clareza esse discurso de que não existe mais esquerda e direita na nossa opinião é para justificar muitas vezes a atitude que muitos querem tomar por exemplo quando decidem participar de governos de direita governos encabeçados pela direita com o PSDB na vice uma projeção importante dentro do governo um prefeito que vem do PSDB que se criou dentro do PSDB foi líder de governo do PSDB no estado de São Paulo é importante a gente frisar aqui nossa chapa é uma chapa contra o processo de PMD visação do partido dos trabalhadores quando a gente coloca isso a gente coloca porque não é possível que um parlamentar do PT faça no congresso a política do PMDB contra a política do Partido dos Trabalhadores não é possível que um ministro das comunicações o Paulo Bernardo faça a política da Rede Globo contra a política do Partido dos Trabalhadores dentro do nosso governo por isso somos contra o processo de PMD e ação do PT mas também pela questão organizativa do partido estamos aqui hoje esse debate deve ter cerca de 30 pessoas no máximo os outros debates também tiveram essa tônica alguns até menos que isso no campo grande tinha cerca de 20 pessoas temos 3.088 pessoas cotizadas aptas a votar nesse PED quantos passaram por um debate como esse para tomar uma decisão dessa importância o voto na chapa nesse PED vai definir quem vai para a comissão executiva municipal quem vai para o diretório municipal que é a instância máxima do nosso partido o papel do presidente é o papel de coordenar esse processo quem decide quem delibera é o diretório municipal e um militante que não passou por um debate como esse será que vai estar preparado para votar no dia 10 de novembro essa é uma reflexão que nós queremos fazer porque nós temos que pensar que tipo de partido nós queremos para o futuro um partido com uma consistência de gelatina ou um partido firme e forte para embates como aconteceram em junho e para os embates eleitorais como vai acontecer no ano que vem em 2014 e em 2016 aqui na cidade de Campinas um minuto vou concluir o PT tem que ter uma política de comunicação tem que ter uma política de formação muito clara tem que ter uma política clara para a juventude reaproximar a juventude do partido o PT tem que reatar os laços com movimentos sociais incorporando pautas estando presente nas suas lutas o PT tem que recuperar o seu protagonismo nossa política de finanças tem que ser financiada pela militância do PT e não pelo empresariado porque quem paga a banda escolhe a música que vai ser tocada e se o PT vai ser financiado pelo capital o PT não vai fazer política para a classe trabalhadora nesse país esse é um dos debates que a nossa chapa coloca para esse PED por fim queria falar um pouco sobre as decisões congressuais que a direção a maioria do PT passou por cima havíamos decidido no nosso último congresso que para participar da eleição interna o militante tinha que participar de um debate para concluir depois flexibilizou para uma assinatura do abaixo-assinado depois a cotização nós sabemos que a maioria das pessoas que vão votar nesse PED não cotizaram elas foram cotizadas e nem sabem que foram cotizadas que partido nós queremos construir é para levar essa discussão para dentro do PT que nós pedimos o voto na chapa para a esperança vermelha aqui em Campinas o dono para falar para o presidente eu poderia enfrentar aquela chapa para renovar aqui sim eu vou pedir para falar daqui mesmo porque eu deixo meu joelho também puxar eu estou fazendo aqui agora é o seguinte eu sou representante da chapa renovar é preciso a tendência interna do partido do PTLM e como o Lula disse essa mudança que você essa renovação tem que ser profunda profunda e eu sou metalúrgico de origem e eu até gosto de dizer que eu fui primeiro lulista depois que eu fui petista até porque o Lula apareceu antes mas nada de ressalto eu gosto disso até por eu saber o que representa hoje Lula não só o Brasil mas o país latino-americano até pelo outro lado do mundo hoje então nós temos que entender que jogo nós estamos jogando quando a gente toma algumas medidas de encaminhamento de propósito nós temos que pensar um pouco na responsabilidade que essa é isso hoje o PT o PT ele já está no governo há 12 anos nós não tomamos o poder mas já estamos no governo no Brasil há 12 anos e tem gente que o PT até hoje é uma posição mesmo antes do PT sem poder e depois que eu estou no governo continua falando a mesma coisa então isso faz parte da democracia e nós temos que conviver com ela por isso que nós estamos aqui hoje por nove chapas fazendo uma discussão que é importante ela faz com que nós podemos necessitar o nosso direito de discutir a sociedade discutir os nossos propósitos sobre sentidos então essa nossa chapa nós estamos aliados aliados nós estamos ali nós temos essa corrente que a LN é organizada nacionalmente ela poderia estar disputando o governo com um chapa com candidatos a um chapa nacional essa glória municipal mas como nós estamos aliados em primeira hora com o projeto petito de Lula e Dilma nós estamos só concorrendo a municipal porque nós acreditamos achamos que aqui está o grande glória nossa aqui enquanto município de dar um salto de qualidade para que o nosso diretório possa ter autoridade política e administrativa do presidente de Campinas para fazer aquilo que é mais importante para a nossa agenda até 2016 quando em abril do ano passado nós fizemos uma proposta de um pacto convencido da Correia era o que nós estávamos pensando só para concluir para nós o ano mais importante é 2014 onde nós precisamos reafirmar o governo de Dilma temos que ganhar o governo do estado e temos a competir que é aceitado para disputar o governo municipal em 2016 se possível já com o nome do candidato saindo agora se tiver o horário de fazer isso no próximo debate um ano de 40 boa noite a todos e todas meu nome é Ney sou defendo a chapa da renovação do caso do presidente fazemos a composição em convenícios pela marca né mas o que eu queria dizer é o seguinte nós teremos no caso do ano o desafio de eleger a Dilma a presidente Dilma e a oposição ela vai ser sangrenta nos ataques isso a gente tem que estar preparado hoje nós temos a questão da vota de 50% das mulheres mas o que o PT municipal tem feito com a questão de formação dessas mulheres para que a gente possa ir para o debate para que a gente possa estar preparado não adianta nas eleições o partido nos acusar de laranja se não existe uma política realmente voltada às mulheres de formação o movimento que temos das mulheres hoje está diretamente ligado a um mandato e corrente enquanto não rompermos com essa prática continuaremos refém de marchas até a morte sem conseguir construir políticas pontuais e de vanguarda como é o anselho das mulheres que aqui estão já na militância há muito tempo e com grandes conquistas esse partido será ajudado por essa juventude que aí está e precisamos ouvir o clamor desses jovens que querem renovação e novas formas de fazer política não queremos mais o mesmo queremos política de formação para as mulheres renovação nos quadros sem interferência de correntes e mandatos companheiros companheiros companheiras boa noite meu nome é Pedro Torninho sou vereador pela cidade de Campinas sou sou da chapa Partido que Muda o Brasil estou aqui feliz de ver nosso companheiro candidato a presidente Casimiro aqui presente o mais famoso defensor do Mais Médicos do Brasil um sindicato dos médicos que se posicionou favorável a Mais Médicos no país foi o nosso sindicato dos médicos aqui de Campinas isso é muito importante nosso candidato da macro para a coordenação da macro Angelo Barreto meu colega de câmara importante vereador dessa câmara seu quarto mandato você vai ter que sair daqui a pouco para pegar sua filha no hospital é o que você falou então é muito bom que estejam todos aqui colocar brevemente o que a nossa chapa entende como os desafios para o PT Campinas e para o PT Nacional nos próximos anos a primeira coisa para colocar é que no nosso entendimento depois de 10 anos de relativa desorientação a direita a oposição ao nosso governo popular que fez tantas transformações incluiu tantos milhões de brasileiros no outro patamar de cidadania no nosso entender ela consegue se reorganizar e se apresentar de uma forma particularmente virulenta e particularmente ameaçadora do nosso projeto nesse momento nossa avaliação é que desde 2012 a gente enfrenta uma conjuntura extremamente adversa incluindo o judiciário na ação penal 470 claramente uma ação que tem uma agenda política relacionada a essa questão e diversas outras questões a gente vê que os nossos adversários mais importantes do futuro foram extraídos do próprio sem o campo democrático popular e hoje se apresentam como pretensos sucessores do lulismo então para isso isso estabelece também para nós petistas a necessidade de reconhecermos o nosso partido desafio de seguirmos sendo um partido de massas um partido que é o maior partido de massas da história do Brasil e um partido que é a vanguarda do pensamento social da transformação social no Brasil esse desafio nos exige nos obriga a construir uma série de novas lutas que o PT assuma o papel de ser dirigente e protagonista de novas agendas de lutas que viabilizem novos avanços democratizantes e que popularizem efetivamente o poder no nosso país especificamente a reforma política que acho que é a mãe de todas as reformas a reforma tributária e a democratização da mídia são bandeiras que o nosso partido em Campinas tem que ser ponta de lança e tem que entender como parte das suas principais agendas em Campinas nós temos que ter clareza no nosso entender que hoje o governo do Jonathan Isetti é o importante agente daquele campo que visa nos tirar do espaço de governo e que se constitui hoje na principal oposição não por acaso temos o o Jonathan Isetti um vice do PSDB e o PSDB com a Marina Silva e o Eduardo Campos fazendo uma veemente oposição à presidenta Dilma que em Campinas não é diferente é um governo que vem sucateando diversas políticas públicas antagonizando diversas das nossas principais bandeiras de luta e a gente na Câmara tem tido a capacidade de fazer uma importante oposição e o PT nas ruas também tem sido um importante agente de oposição por isso para nós é importante deixar claro somos contra a participação do PT vamos manter do governo Jonas e pretendemos enquanto chapa manter essa posição clara nítida de oposição ao governo Jonas e de nenhum petista no governo Jonathan Isetti além disso reconhecemos que para sermos agentes dessa transformação e dessa recomposição das nossas lutas o PT Campinas precisa ser também junto com o resto do PT o PT Nacional ator de uma renovação das suas práticas recompondo a relação com as bases usando o seu espaço a sua força partidária para rearticular núcleos rearticular movimentos de base para que o PT possa seguir sendo um canal principal para a vazão e para a articulação das lutas populares na cidade de Campinas entendemos ainda também que é absolutamente fundamental que o PT prossiga investindo nas formas de socializar o poder incluindo cotas as copas para negros garantindo a participação das mulheres fazendo formação política de seus quadros como uma das suas prioridades a gente tem clareza da importância nesse momento do investimento na formação política dos militantes petistas porque são os militantes petistas que podem juntos formando a grande unidade que sempre foi apesar das nossas divergências internas a característica do PT é quando vai à luta a transformação que a gente quer para Campinas para que em 2016 a gente tenha Márcio Poshman com eleito prefeito de Campinas apresentando um novo horizonte para a nossa cidade é isso muito obrigado pessoal então encerrados as colocações da chapa nós vamos abrir para o plenário primeiro escrito é o Casimiro ó Casimiro Gere Mariante Guida Mariante Gerardo Alexandre Cabral Cabral então pessoal tem um, dois aqui ó quem está escrito aqui agora Casimiro Gere Aguida Mariante Gerardo Alexandre e Cabral na fala do Casimiro a gente encerra a inscrição Casimiro por até três minutos Boa noite Juliano boa noite companheiros representantes da chapa boa noite companheiros no primeiro semestre do ano passado quando a gente começou a discutir a questão da associação municipal eu fiz uma análise que eu coloquei no PT Grupos de que o PSB usaria as eleições municipais como um balão de ensaio já apontando para o desembarque do projeto de governar o Brasil junto com o PT isso se mostrou claramente nas eleições municipais se radicalizou depois das eleições municipais e agora esse ano nitidamente o PSB aderiu a oposição e vai ser na minha opinião o principal adversário nacionalmente do PT estadualmente vai ser ainda o PSDB então nós vamos ter uma diferença em relação às últimas eleições das duas que elegeram o Lula e que elegeram a Dilma em que a gente tinha a facilidade de comparar dois projetos bastantes distintos que era o projeto do PSDB o projeto neoliberal e o projeto do Partido dos Trabalhadores de retomada do desenvolvimento nacional desenvolvimento da indústria nacional e principalmente de fortalecimento e desenvolvimento do mercado interno através da recuperação da massa salarial da classe trabalhadora e da incorporação dos setores que estavam marginalizados da economia que foi a famosa ascensão da classe C nesse sentido eu pergunto a todas as chapas como eles acham que deve ser o nosso comportamento agora em diante em relação aos governos do PSB particularmente aqui em Campinas aonde nós temos companheiros do PT que acabaram aderindo fizeram campanha para que a gente entrasse no governo do PSB alegando que o PSB era um aliado histórico do Partido dos Trabalhadores e eu gostaria que eles fizessem uma análise de como deva ser o comportamento do PT dentro dessa nova realidade de disputa eleitoral e que não vai haver uma dicotomia unicamente entre o PT e o PC do PSDB entre o nosso projeto e o projeto neoliberal mas com essa terceira alternativa que se coloca aí que é a alternativa Eduardo Campos que na minha opinião é uma vertente do neoliberalismo que se aliou oportunisticamente a nós em Botuput e que agora tenta fazer um projeto de voo próprio mas nitidamente aponta as suas alianças com o que há de mais conservador da sociedade brasileira então essa análise que eu queria colocar para a gente curtizar um pouco mais aqui o nosso debate Obrigado Aplausos Aplausos Mas... Mas um debate, né? Como é que você vai? A gente vai... Vai estar conversando com o baixinho ali fora e a gente costuma quando se encontra aqui no Partido dos Trabalhadores lembrar de momentos históricos do PT de Campinas é aquelas frases não coloque um D no meio do meu PT né? É aquelas lutas políticas que ajudam o quê? Da construção do Pai Cruziel das lutas para a LGBT Toninho 13 para a expulsão do Jacó A gente vai lembrando de momentos que o Partido dos Trabalhadores em Campinas para aqueles que querem o poder a todo custo era o mais problemático mas para nós, petistas era o partido mais democrático inclusive internamente se diferenciando de outros PT's que a gente costuma ver por aí Pois bem Aí eu estava lembrando com o baixinho Baixinho lembra quando a gente fazia Encontro Municipal do PT e as urnas só começava a votação após os debates do diretor após os debates do encontro Aí a pergunta que eu faço a todas as chapas como é que vocês veem esse processo de despolitização? Me lembro do companheiro Mariante do encontro municipal de 15 anos atrás questionando o inchaço do partido no Rio de Janeiro com a Benedita da Silva Há 15 anos atrás e nós éramos ferozes nesse debate de não deixar isso acontecer no PT de Campinas 15 anos depois o que aconteceu? Se filia a troco de ponto de táxi Se filia a troco de ponto de táxi Quero fazer esse debate O PT que eu quero é o PT das origens com o socialismo no seu programa no seu estatuto E eu não vou sair do PT por causa disso Porque eu acredito nisso Eu poderia ter citado isso aqui há um tempo Só para finalizar quero fazer o debate como é que as chapas se colocam no debate da democratização da comunicação o fim do monopólio da comunicação com bandeira histórica do partido para levar esse processo para dentro do governo Dilma E aí dizer uma coisa A gente costuma muito ficar comparando a política pública do Fernando Henrique com a política pública do governo Dilma Ótimo O senso comum tá beleza Mas eu gostaria que o PT fizesse uma análise crítica de comparar os avanços do governo Augusto Chávez com os avanços do governo da Dilma e Lula Aí nós vamos perceber que não teve que tiveram reforma agrária que nós não tivemos democratização da comunicação que nós não tivemos a reforma política como deveria Porque é o seguinte o PT caiu na lógica do partido porquês E para isso a gente vai recuperar o PT A discussão para mim é essa Pergunta que eu faço para todas as chapas Nós seremos um partido dessa forma da institucionalidade burguesa que está colocada ou nós seremos um partido de luta de classes e revolucionária Esse é o debate que eu acho necessário Obrigado Foi lá Atenção Obrigado Eu só falo Só um lequeiro que está escrito aqui para a gente Tá Guido Mariani Gerardo Alexandre Cabral Passoni Neiri E Juliano Não Guida Bom Boa noite companheiras e companheiros Eu sou a Guida Sou servidora municipal Eu acho que o início aqui das entrevistas eu falo um pouco sobre as questões gerais que eu acho que já a chapa já vão ter que responder um pouco sobre as reformas enfim mas eu gostaria direcionar um pouco sobre a situação aqui de Campinas Fazem dez meses que o atual governo assumiu Bom uma parcela da população ainda não entendeu para que esse governo municipal veio porque ainda não mostrou nada e para outros assim muitos militantes como nós eu vejo que entendemos para que ele veio e já está colocando aí as asinhas a mamãe de fora nós estamos numa situação de extrema avanço da precarização hoje do serviço público a já vista que temos até um abaixo assinado aqui pedindo apoio ao abaixo assinado sobre a questão da saúde que em Campinas está um caos total falta de pessoal falta de condições de trabalho precarização total e por outro lado nós temos também a educação hoje a gente está vivendo um verdadeiro caos o governo o Jonas é um governo que já está deixando muita gente com saco na lua vamos dizer assim hoje nós temos em média chegando a cada semana numa unidade de educação de 10 a 15 ordem judicial para ingressar crianças nas escolas mas não tem nenhuma previsão de contratação de servidores não tem nenhuma previsão de construir novas unidades e nós temos aí toda a informação do avanço da gestão a partir das empresas terceirizadas ligadas ao grupo da Ruti Cardoso para vir aplicar a terceirização de fato aqui na gestão aqui em Campinas a minha pergunta vai ser muito direcionada de uma forma muito tranquila aos companheiros acho que foram quatro debatedores aqui dessa chapa da chapa daqui desse debate que até pouco tempo era pública a posição de defender o governo Jonas Donizete aqui em Campinas defender a participação do PT nesse governo então assim eu gostaria dessa chapa desses quatro oradores aqui pelo menos esses quatro que os outros já se posicionaram que falasse que fizesse o balanço prego apesar de ser pouco tempo mas de fazer o balanço e do que estão achando e qual que deve ser a posição do PT frente a esse novo período se o PT deve ser oposição ao governo Jonas a gente deve demarcar se a gente deve recompensar a nossa militância para fazer oposição e defender as nossas bandeiras e o nosso partido aqui na cidade qual que é a posição dessa chapa obrigada depois do Mariano Gerardo eu pedi para ficar com o PT boa noite companheiras e companheiros é providencial esse debate mas ele também já é muito ele evidencia uma situação no nosso partido apesar dos debates que foram feitos de candidatos a presidente serem muito esvaziados é um debate de chapa e cinco ou seis de candidatos a presidente isso é muito ruim esse presidencialismo que se instituiu no PT é negativo do ponto de vista de uma organização da classe trabalhadora que fazemos uma transformação radical e esse debate a gente tinha que fazer não é um mero detalhe esse tipo de situação e lamentavelmente isso se reforça no partido e essa é uma discussão que tem a ver inclusive com a questão de gênero porque esse tipo de questão verticalizada centralizada é o oposto a qualquer debate de superação da opressão do gênero companheira então esse debate a gente tinha que fazer segundo nas condições que a gente tem a nossa partida dos trabalhadores as organizações e movimentos sociais no Brasil eu não tenho dúvida que para a população em geral o crescimento da referência do companheiro Lula e eventualmente isso que chamam de lulismo para a população em geral eu não vejo como negativo mas dentro do partido dos trabalhadores o lulismo é um atraso de vida porque a substituição de um projeto de transformação político com construção coletiva por um culto à personalidade por alguém que aparentemente nunca errou ou nunca errou é bom perguntar para os companheiros do Rio de Janeiro que hoje tem um PT rebentado desmoralizado o que fez o companheiro Lula no Rio não foi só em 98 obrigar o PT do Rio ao garotinho para governador mas já sabotou em 96 o candidato do PT a prefeito então dentro do PT companheiros lulismo é o fim da vida e nós não temos que aceitar esse tipo de rebaixamento político nosso partido é para fazer um projeto de transformação coletiva da sociedade e um projeto socialista que tem referência de classe sim e alguém que acha que a questão de esquerda ou direita não existe mais e que luta de classes acabou não vê o mundo porque mesmo no nosso governo quando a crise começou a bater na porta o que fez o empresariado demitiu inclusive em dúvida automotiva que tinha incentivo no nosso governo e mesmo com incentivo não se garantiu o emprego e tinha empresário demitido mesmo o Lula pedindo para que não demitisse então muita calma nessa hora que o debate o buraco é muito mais embaixo e queria dizer em relação a Campinas que seria muito bom para sair porque se é uma coisa nojenta na política a gente acha bonitinhas se é uma coisa asquerosa na política é ficar na moita então seria bom que todas as chapas e candidatos colocassem expressamente o que pensam para 2016 nós vamos ter candidatura própria nós defendemos que sim e que seja o companheiro mais forte mas mesmo quem ache que não seja o Marcio Costa tem que dizer com todas as letras defende candidatura própria ou vai fazer como fez no passado de defender o PT como apêndice de projeto burguês conservador que trai completamente a nossa história nós defendemos que tem que ter candidatura própria que seja o Marcio Costa mas achamos que as chapas que não falaram isso ainda se não falarem vão estar dizendo com todas as letras que querem de novo levar o PT para essa vala dos partidos de direito é isso parabéns muito bom depois o Alexandre boa noite companheiros companheiras isso é um debate que interessa a gente fazer não só para a gente que iremos recuperar pontos que nós já discutimos mas também para a gente fazer uma reflexão mais das ideias que as pessoas têm dos conceitos da repetição nós estamos administrando o Brasil há 11 anos então nos proponem para 16 várias coisas que alguns viveram seja através da vida pessoal ou dos seus familiares anteriores o governo do PT nos 8 anos nos 4 da Dilma não demonstrou uma coisa que para mim é muito preocupante muito preocupante alguns aqui olhos nosso nariz tapa os olhos ouvido agora convocar o exército para garantir uma privatização geral não como é que vocês querem que a juventude venha com a gente o exército gente que matou gente até paciência companheirada foi a nova consciência e eu não vejo os companheiros se pronunciarem não está tudo bem não não é privatização sabe é um aviãozinho tem a paciência gente quem viveu isso se não foi pessoal se não foi através dos seus avós ou se os seus avós não contaram para vocês esquecei de gente 12 anos de governo é para fazer colocar a mão na consciência nós defendemos 8 anos para dizer que eles acham que temos condição de fazer o que vocês acham quem é petroleiro aqui quem é petroleiro alguém que está com petroleiro foi petroleiro na fundação desse partido um dos sindicatos fora que está ali de frente vocês lembram como foi o massacre do exército lá na companhia Bala do Rio Doce na Petrobras quantos sindicalistas tinham aqui aí a gente diz que os sindicalistas se venderam os jovens então vamos colocar a mão na consciência quando a gente pede para renovar a direção não é trocar pessoas de 18 anos por pessoas de 60 ou de 60 por de 30 é ideias como é que se faz jacaré aqui o jacaré nós queremos discutir o ouro verde nós queremos discutir o campo grande agora quais são as políticas que nós vamos equacionar entre o ouro verde e o campo grande sendo que muitos dos que estão diríamos assim se propondo inclusive a dirigir o partido a nível estadual nacional fizeram vistas grossas para a privatização do hospital europeu com a reivindicação de 30 anos naquela região dentro de 60 e se não diz então companheiros nós estamos aqui a nossa chapa socialismo e militância ela não defende apenas ideias ela defende uma quantidade de por que você precisa de um partido político e é por isso que nós estamos pedindo um voto na nossa chapa pedindo um voto variante e uma reflexão aos companheiros independentemente se vai estar no diretório independente de quem vai ser o presidente põe a mão na consciência de que vai depender de nós o futuro desse país bom, boa noite companheiros e companheiras meu nome é Alexandre sou militante da esquerda marxista é uma gente nacional e que aqui em Campinas está apoiando a chapa socialista e militante que tem como presidente o Paulo Mariante e como a gente tem visto aqui nas apresentações nas apresentações de chapa e nas intervenções aqui dos companheiros e companheiros o debate desse PED aqui no nível municipal passa também por um debate da discussão nacional eu queria aqui rapidamente trazer alguns elementos que a esquerda marxista está se apoiando nacionalmente nós nacionalmente temos o candidato a presidente que é o Sérgio Goulart e a chapa virar a esquerda é o ataque socialismo no estado de São Paulo o candidato José Carlos Miranda e a chapa virar a esquerda é o ataque socialismo e entendemos que no nível municipal era fundamental aglutinar o coletivo de militantes fiéis às bandeiras históricas do PT às bandeiras históricas que fizeram que o PT fosse justamente um partido que colocasse como a bandeira muito clara mas não a bandeira mas os instrumentos claros com uma perspectiva socialista mas esse coletivo de militantes hoje minoritário no partido precisa se unir e fortalecer e é isso que a gente colocou para colocar essa candidatura aqui no nível municipal eu queria colocar alguns pontos para que os representantes aqui na mesa pudessem abordar primeiro o Adriano foi mais enfático nisso que é em relação ao PED qual a posição que as chapas tem em relação ao desvirtuamento que hoje se consolida através do PED as reproduções da eleição burguesa institucionalizada lá fora que se reproduz para dentro do PT e ficando preso aos mandatos e as formas de financiamento que isso se coloca o PT vai ter coragem para enfrentar esse debate ou não segundo a independência em relação aos governos a gente aqui fica mais claro para a gente discutir por um lado em relação ao governo nacional porque fica uma defesa direta do governo do Lula e Dilma mas o PT precisa ter essa independência e a gente está sendo cobrado nas ruas por isso porque o PT precisa se mostrar dar as respostas para a classe trabalhadora e para a juventude o PT independente da posição do governo porque o que a gente está vendo o PT não está conseguindo dar conta disso porque tirou a perspectiva socialista e a defesa dos instrumentos históricos que se construiu terceiro por último no nível municipal isso aqui a gente presenciou e é algo que é fundamental que todas as chapas se coloquem aqui abertamente isso nós presenciamos aqui no último período que está como pano de fundo todo um debate político e que se expressa nessas outras coisas que eu coloquei que está na mesa que se expôs mas que é o respeito às instâncias partidárias quero ver as chapas vão se comprometer com as instâncias partidárias com as decisões coletivas ou nós vamos ficar à mercê das conversas paralelas dos gabinetes paralelos que a gente viu aqui obrigado boa noite a todos legal o pessoal está falando aqui a nível nacional estamos resolvendo os nossos problemas a nível nacional ótimo temos um monte de problema e temos um monte de problemas eu só queria fazer duas coisas aqui já participei de alguns PEDs e o que tem é o seguinte a gente vem e ouve o mesmo discurso apoiar os movimentos populares trazer os sindicalistas melhorar a comunicação melhorar a parte contábil nós vamos ajudar tudo pelo menos dos três PEDs que eu participei e esse é o terceiro exatamente a mesma coisa e o que foi feito? nada o discurso está bonito o discurso está bonito então o que eu queria saber é o seguinte nós já fizemos proposta no PED anterior de que antes que termine as eleições antes que se defina a gente aproveita esse conjunto de ideias de todos que existem aqui e que tem um monte de coisa em comum pragmatismo perdoem eu sou pragmático vamos fazer para o seguinte isso aqui é do PT vamos fazer e vamos dizer o que nós vamos fazer por quê? porque vai passar isso daqui que nem passou os últimos dois PEDs e vai ficar o quê? o discurso de apoiar os movimentos de fazer as coisas gente não dá para continuar o PT hoje deve 250 mil reais é o que nós temos de dívidas e ações o PT não paga o fundo de garantia do INSS dos seus funcionários partido dos trabalhadores todo sindicalista vai para cima do patrão quando ele não paga isso quem está falando é o tesouro do PT para quem não está sabendo sou eu a incompetência de ter trabalhado esses quatro anos é minha por que vocês não vem perguntar? é muito fácil dizer lá atrás que tinha uns caipiras que tinha um dono de fazenda que mantinha o cabesto dando salário baixo que é o cabesto que colocaram na gente para que a gente não possa ter essa liberdade quem é? aonde está o cabesto? vocês estão falando bonito mas cadê? vocês passaram aqui passando por isso a gente vai voltar ao discurso os gabinetes o PT por ser a instância maior é legal a gente ouvir esse discurso o Rafael fica contente o PT é a instância maior de decisão é é no papel agora eu quero dizer o seguinte quando é que a gente vai deixar de sair do papel e realmente assumir esse papel de protagonista só para vocês saberem durante as eleições da candidatura eu propus o seguinte se o PT tivesse 3 vereadores 4 vereadores que os suplentes posteriores que ficassem a suplência que fizessem uma indicação para cada gabinete só para que? para mostrar que o partido era democrático que era democrático por que? porque todo mundo ajudou a construir as eleições pergunta se essa é a ideia essa é a ideia de genico por que? porque eu tenho que tomar o poder você acha que eu vou deixar um sujeito que conseguiu 2 mil votos só não conseguiu 3? 2 e 500 para participar? não então precisa tomar cuidado que a democracia precisa chegar aqui também isso está longe dela muito obrigado passou a ler o cabral ele ele ataca a frente a direita a esquerda mas ele colocou uma coisa importante não sei se vocês perceberam a ideia de somar a crítica colocada aqui e fazer um projeto depois de eleito junto porque isso aí nós fazemos os discursos cada um faz o seu e depois a gente se perde o companheiro colocou coisa importantíssima todos colocaram aqui na frente a crítica também muito importante tanto o Mariano como o Gerardo só que é o seguinte nós temos que ter maioria no Congresso para fazer a reforma como é que faz a reforma sem a maioria quer dizer eu acho que nós temos que ganhar a opinião pública por nosso lado porque até hoje a gente não consegue ganhar a opinião pública quer dizer não adianta fazer um discurso que eu sou radical ou não eu tenho que fazer um discurso que a população inteira está falando em junho o pessoal foi para a rua reclamaram sobre emprego não por quê? porque o nosso governo quase pleno emprego reclamaram sobre salário não porque só subiu o salário principalmente o mínimo em todo esse período quer dizer inclusão social de mais de 40 milhões de pessoas agora a questão do transporte que mexe no dia a dia por que que nós do PT não conseguimos resolver não resolver o problema pelo menos ter uma proposta que a sociedade inteira que a gente está falando nós não temos quer dizer não é claro essa situação então é essa a devolução eu acho que a mesa tem que responder realmente